É fibra premium e, gente, ela é um blecão, tá? Ela tem textura de cabelo crespo Vou mostrar assim, por exemplo, pra vocês Tem alça de regulagem pra ajustar E por que que eu vou colocar... Ó, eu coloquei ela assim Só pra vocês terem uma ideia, porque é assim que o cabelo vai chegar pra você O cabelo, ele chega um pouquinho amassado, porque vai dentro de um saquinho Na viagem também, né? Acaba amassando, mas quando você receber, você vai dar o seu toque pro cabelo Eu gosto de cabelo bem volumoso, ela já é volumosa natural, tá? Mas eu gosto de dar mais volume Essa daqui, ela é livre pra você jogar pra todos os lados Então você pode arrumar o cabelo pro lado que você preferir, tá? Não tem brilho excessivo, né? Essa daqui é a Amora na cor mexada Mas pra quem gosta de cabelo preto, também tem, tá? Dela toda preta Olha que linda Gente, peruca Amora Fibra Premium já tá disponível no site, tá? Você que gosta de volume Você que gosta de blecão E essa daqui tá numa cor maravilhosa também Se você gosta de cabelo mexado, ó Perfeito pra você Gente Maravilhosa Peruca Amora Já tá disponível no site E ela custa somente 220 reais, tá? 220 reais Peruca Amora E esse valor você pode parcelar no cartão de crédito Até das vezes sem juros Nós enviamos pra todo lugar do Brasil pelos Correios, tá? E frete grátis nós compras a partir de 230 Então você pode aí comprar mais algum produto Pode comprar um wig fixe, por exemplo Pra você aproveitar o frete grátis Ou então você pode comprar uma outra peruca A gente tem produtos aí a partir de 170 Hoje na promoção a gente mostrou aí o modelo que entrou por 150 Então você pode adicionar no seu carrinho E aproveitar o frete grátis Nas compras a partir de 230 E nas compras a partir de 280 Você leva um wig fixe no valor de 50 reais De presente, tá? Então aproveitem Essa daqui foi a Amora Ela tem na cor preta E essa cor que eu tô mostrando bechada Somente 220 reais E aí